Nosso blog, Alta Renda Blog, nós postamos também sobre a Livelo, tá, ó, 45% off, compre pontos, 45% off, ó, sai 38,50, aquela continha que eu fiz lá pra vocês, ó, tá vendo, ó, vamos, vamos entrar no site da Livelo? Vamos comprar essas milhas? Vamos fazer isso? Vamos lá? Repia aí, vamos lá! Nós já compramos milhas a R$14,00, com as estratégias, lembra que eu falei pra vocês? R$14,00, cartão tudo azul isso aqui, ó, R$14,00, né? É, Leandro, todo ano tem isso daí? Olha, gente, a esfera, esse ano, tá generoso, praticamente todos os meses tem 50%, vocês devem te lembrar, dias namorados, dia dos pais, antes do dia das mães, março nós tivemos, então, ou seja, praticamente a esfera, todo mês, tem uma promoção com 50%, a Livelo agora tá com 45%, 45%, tá? Mostrei pra vocês já a Livelo, né? A Livelo, você entra lá no site da Livelo agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui no nosso, nós postamos aqui também, pros membros, nosso blog, Alta Renda Blog, nós postamos também sobre a Livelo, tá, ó, 45% off, compre pontos, 45% off, ó, sai 38,50, aquela continha que eu fiz lá pra vocês, ó, tá vendo, ó? Vamos entrar no site da Livelo? Vamos comprar essas milhas? Vamos fazer isso? Vamos lá? Repia aí, vamos lá, vamos ao vivo, que eu gosto de mostrar ao vivo, vamos pegar no trem e vamos chacoalhar e vamos fazer junto essa compra de milhas, mas eu não vou comprar não, viu? Mas eu quero mostrar pra vocês, vamos lá, vou entrar aqui na Livelo, na minha página, a 38,50, aquela continha que eu fiz, vamos chegar nela? Pela Livelo, vamos lá, ó, vamos lá, vou entrar aqui na Livelo, eu só compro se a Livelo me der 50% ou mais, aí eu compro, nessa daqui eu não vendo milhas, então pra mim não interessa isso daqui, tá? Vamos lá, eu vou clicar aqui, ó, em Livelo, em Livelo, eu vou comprar pontos, tá? Vamos lá, olha que maravilha, de cara, olha lá, ó, 38,50, ó, vocês estão vendo aí, meus amigos? Estão vendo aí? Aí, Bino, ó, dá uma olhadinha aí, Bino, dá uma olhadinha aí pra mim, Bino, ó, ó, cilada, hein, Bino, ó, pá, olha lá, Bino, ó, 38,50, Bino, ó, ó, aqui, ó, eu não compro não, mas vamos lá, vamos lá, Bino, ó, vamos comprar, eu posso comprar 750 mil? Eu quero comprar 5 mil, quanto que dá? 5 mil de limite, quanto que dá aqui? Vamos lá, eu quero gastar 5 mil reais, vamos lá, 11 mil, 50 mil, dá quanto? Ó, olha lá, ó, 61 mil mais 50, vamos lá, Bino, mais 50, vamos direito, vamos pôr só 50, vai, tira aqui, Bino, vamos lá, zera, sai, zica, 50 não, Bino, 50 só, zica, vamos lá, zica, 50, ó lá, pronto, mais 50, Bino, ó, 100, 3, mais 50, Bino, quero mais 50, passou, passou de 5 mil, Bino, meu limite é só 5, Bino, meu limite é só 5, tá? Vamos refazer aqui, Bino, vamos lá, tem que diminuir aqui, ó, vamos colocar 140, Bino, quanto que dá? Não dá ainda, Bino, vamos lá, 140 não dá, vamos 135, Bino, não, não dá, 134, vai, 134, vamos lá, eu gosto de fazer assim pra vocês ir aprendendo, ó, ah lá, 5, não dá também, vamos pôr 5, 5, é, 133, Bino, vamos lá, 5, não dá, não dá, vamos lá, 5, 120, vamos lá, Bino, eita, a Livelo já vai me bloquear aqui, 5, 125, A Livelo, não, Leandro, 5 milhões não dá, é, é, 174, que eu falei, 125 mil, vamos lá, 4, 812, 5, 5, 129, 129, é, 129 mil, ae, Bino, 129 mil milhas, ae, 129 mil milhas, a gente multiplica por 2, dobra, tá? Então, cento e, quanto, cento e? 129 mil milhas, 129 mil milhas vezes 2, daria 258 mil milhas, 258 mil milhas, aí eu vou vender, né, vamos vender então essas milhas agora, vamos fazer uma jogada aí, vamos pro que a Latam esteja em promoção, vamos entrar na Latam, vamos lá, Gmail, vamos na Latam, eu vou pedir pra Hot Milhas me botar aqui, Hot Milhas, você vai entrar no site da Hot Milhas, que é esse site aqui, ó, e aí eu vou colocar a quantidade de milhas e qual o programa que eu quero, tá vendo aqui, ó, Latam Platinum, Latam Black, tá vendo que eu falei pra vocês? É diferente, vamos colocar a Latam, é, normal, tá? E a quantidade de milhas que nós demos foi, cadê aqui? 258 mil milhas, tá? Então, vamos achar aqui, ó, 258 mil milhas. Quanto que daria em dinheiro? 258 mil milhas, ok? Agora eu vou botar o e-mail e vou pedir pra Latam, é, Hot Milhas me botar esse valor. Em que coisa de 3 segundos? Em menos de 3 segundos? Em menos de 3 segundos, já chegou pra mim, ó, eu já tenho a cotação aqui dessas milhas. Então ficou assim, ó, 258 mil milhas por 6.888 pra 60. Pra 30 dias, pra um dia eu levaria um prejuízo, pra 30 dias eu ganharia R$ 776,00 de lucro, pra 45 dias R$ 1.424,00 de lucro, e pra 60 dias eu teria R$ 1.888,00 de lucro, tá? Quanto que valem essas milhas? 6,888, tá? Então vamos lá. 6, 6,888 dividido por 258 mil. R$ 26,00 arredondando R$ 27,00 o milheiro. Tá bom? R$ 27,00 o milheiro. Tá dando 2.66, tá? Então é isso, tá bom? Deu pra entender então? Como foi que eu fiz? Chegamos aí? É isso, a Livelo tá com uma promoção aí. 45% É ruim? Não é ruim? De qualquer forma eu não perderia. Pra quem vai vender a partir de 30 dias, não tá perdendo, tá ganhando. Tá? Você não tá perdendo. Se você pegar aqui o resultado da, no caso da, da campanha da Livelo, não tá ruim. Agora, o duro é esperar uma promoção boa da Latam, ou da Smiles, com 100%, tá? Aí você pegar aqui, que eles estão pagando esse valor aqui, ó. Aqui pra um dia você leva prejuízo. Pra dois dias você já ganha. Pra 30 dias, desculpa, ó. 30 dias você já ganha, ó. 7,66. Pra 45 dias, R$ 1.424. E pra 60 dias, R$ 1.888. Aí aqui tá legal, é como se você pegasse R$ 1.888 dividido por 2. R$ 1.888 dividido por 2 seria R$ 944 por mês de lucro. Não é ruim. Né? Agora, você pode pegar essas milhas e viajar. Igual eu fiz ontem pro Resort. Tá com uma promoção aí na Azul, Interline, com 20% de desconto viajando internacional. Olha que legal. Olha aqui pra vocês verem, que da hora. Somente hoje, 20% de desconto Interline. Você compra no site da Interline. Ó. Interline é azul. Aí, ó. Somente hoje, 20% de desconto. Promoção boa. Tá, ó. Top. Olha, Orlando... É... Partindo de Fort Lauderdale pra Orlando, 22 mil milhas. Partindo de São Paulo pra Boston, 98 mil milhas. Logicamente que você vai encontrar mais barato, talvez, na Latam, através de tarifa fixa, já expliquei pra vocês, através da Latam. Mas é uma possibilidade também de você encontrar passagens baratas com a Interline hoje, pra quem vai viajar. 20% mais barato. Com pontos e milhas. Com pontos e milhas. Beleza? 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 Legenda por Sônia Ruberti